Estão habituados a chutar bolas e são craques com elas nos pés. Mas o desafio proposto aos iniciados A foi inverter os papéis durante umas horas e serem eles mesmo as bolas num jogo de bubble football. Basicamente é chegar a futebol dentro de umas bolas insufláveis. Estamos aqui todos juntos, em família. Não há melhor. Ia ser uma tarde divertida, que era mais uma oportunidade para estarmos todos juntos e que ia-me-nos divertir acima de tudo. Esta atividade permite-lhes não só interagirem entre eles, mas também desafiarem o próprio corpo. Ou com cabalhotas, ou com saltos, ou com choques entre eles. E acaba por ser diferente. O feedback do ano passado foi realmente que a atividade foi muito gira, foi muito desafiante e que eles gostaram imenso. E por isso replicámos este ano com o mesmo escalão. Uma atividade organizada pelo Plano de Ocupação de Tempos Livres para os atletas internos do Caixa Futebol Campos, que pretende fomentar o espírito de equipa e que já se repete há alguns anos. Embora haja um caráter competitivo, eles aqui estão num caráter um pouco lúdico ao competitivo. Quer dizer, eles estão num grupo de amigos a jogar futebol no que eles gostam, com umas bolhas enormes, umas barrigas enormes, que eles muitas vezes querem fazer aquelas pintas que eles gostam, mas não conseguem. E pronto, acho que isto é uma atividade que proporciona a união, o espírito de equipa, a integração de grupo e é muito positiva. Nós temos sempre que cuidar das nossas atividades, embora aqui tenhamos um cuidado especial, uma vez que eles são atletas de alta competição. Se não cumpriram as regras, nós temos que interromper rapidamente o jogo para voltar a repor tudo com regra e segurança, de forma a que não haja qualquer tipo de incidente. A segurança vem em primeiro lugar quando estamos a falar de atletas de alta competição. No entanto, dentro de bolhas tudo é permitido, incluindo fazer faltas.